Vamos lá agora, Minuto Cidadania, tá aqui a Fernanda Pisque Matoso, presidente da Câmara Mirim de Blumenau, estudante da Escola Machado de Assis. Fernanda, presidente, bem-vinda, né, ao BG. Boa tarde, tudo certo? Como é que está sendo essa experiência aí de presidir a Câmara Mirim, né, a Câmara de Vereadores Mirim de Blumenau? Com certeza é uma experiência sem igual, assim, porque quando eu me inscrevi lá na escola para ser, eu nem imaginava que eu ia conseguir, primeiramente, né. Naquela época eu estava com interesse na política e eu pensei, por que não tentar, né. Mas nunca imaginei que eu ia chegar lá, conseguir ser vereadora Mirim e ainda me tornar presidente da Câmara. Com certeza é uma experiência, assim, que não tem explicação. É muito boa, é muito... uma sensação incrível. Você está no nono ano agora? Sim. Que idade? Estou com 15 anos. 15 anos. Por que você resolveu ser vereadora Mirim? Bom, eu comecei a ter um interesse muito grande pela política na época das eleições, no ano passado. Eu comecei a me interessar muito e eu queria debater a política com os meus colegas em casa. Comecei a me informar mais e aí veio a minha coordenadora, que na época era a coordenadora da minha escola. Ela falou assim, nós temos agora o programa do vereador Mirim aqui na nossa escola e quem quiser participar pode se inscrever. Eu olhei para as minhas amigas, eu fui com três amigas minhas se inscrever e eu falei assim, por que não? Vamos tentar, né. É uma oportunidade que apareceu na nossa frente que não são todos os jovens que tem, então, né, vamos tentar. Então eu fui até a coordenação e me inscrevi. Falei, eu quero muito isso e eu vou tentar. Daí a gente fez as votações, só os alunos votavam, né, do sexto ao nono ano. E aí, uns dias depois da votação, veio o resultado de que eu tinha ganhado em primeiro lugar com 54,6% dos votos da escola. E aí virou presidente. Agora, o que você sentiu já de diferente? Tem muitas críticas aí à política hoje em dia, aos políticos, né? Não sei se você já está recebendo críticas lá na escola também, agora estando lá na cadeira de vereadora, né? O que você pode nos passar sobre isso? Com certeza, vivendo principalmente no mundo de adolescentes, a gente sempre recebe esse tipo de piada, assim. Mas eu acho que o meu trabalho aqui não é ser aquela política que mente, que engana. Não, eu estou para fazer a política com um P maiúsculo. Eu estou lá para tentar ajudar as pessoas da minha cidade como eu puder. Porque eu sei que os jovens querem isso. Eu, enquanto não era vereadora em Mirim, era só uma jovem que queria que as pessoas fizessem aquilo pela gente. Queria que tivesse uma pessoa na minha escola que pudesse mudar a nossa vida lá dentro. Então, chegar lá é querer fazer a política com um P maiúsculo. Eu quero ajudar as pessoas que precisam da minha ajuda. E eu quero sempre poder ouvir elas, porque elas vão me dizer o que eu preciso fazer e eu vou escutar. Parabéns, continue assim nesse caminho aí do bem, né? É isso que importa. A Fernanda Pisque Matoso, que é atual presidente, agora vai trocar, né? Porque é por semestre, e o presidente da Câmara de Vereadores Mirim, e a todos os outros 14 estudantes que estão aí na Câmara Mirim, parabéns pelo trabalho. Um belo exemplo para todos os jovens aí de Blumenau e da região. Obrigado, tá, Fernanda? Prazer em te conhecer, sucesso, tá bom? Boa sorte agora no Ensino Médio, né, ano que vem. Sim. Tá bom? Um abraço, valeu. Muito obrigada.